Temos vídeo novo no canal pra você! Eu sou conhecida dos brechotes como a louca da jaqueta E se você quer ver, vem comigo! Roda a vinheta! Cheguei! Cheguei Brasil pra mais um vídeo do Adelo Modas! Tudo bom com vocês? Tudo bom? Bom vídeo de hoje! Estou esperando há muito tempo pra trazer pra vocês algumas peças jeans que eu tenho no meu guarda-roupa, jaquetas e algumas saias que são incríveis! Já antes de começar o vídeo, já quero pedir você pra compartilhar, curtir, dar o seu like e se inscrever no canal! Querendo participar do sorteio, rumo a ser inscritos! Coloque aí embaixo nos comentários, eu quero participar! Estamos chegando lá, pessoal! Vamos para o nosso primeiro achado! do meu primeiro garimpo de brechó do vídeo de hoje, que é essa jaqueta pleníssima! Olha isso, já é fácil e mal! Ele é super vintage! Ai, tá bacana! Vou botar a parte de trás, olha que linda! Eu comprei ela num brechó, aqui perto de casa, ela foi R$5,00 e eu tô pensando em customizar E pra ela ainda, ela tá super perfeita, né? Eu amei! A próxima jaqueta foi um super vintage, um super achado, um ótimo achado, maravilhoso! Que é essa jaqueta jeans aqui! Ai, gente! Ela é linda demais! Ela também foi R$5,00 no brechó, aqui perto da minha casa, olha só! Que linda, maravilhosa, ela tem esses tons diferentes de claro e de puro e eu não sei a marca dela, eu falei que ela é linda, maravilhosa! Tem aqui, olha, o que a gente vai ver, tem tudo direitinho! Ela foi R$5,00, você acredita nisso? A próxima jaqueta é uma jaqueta preta jeans que eu tava querendo comprar, eu achei por R$5,00 também, incrível que possa ser um brechó e ela é linda, é incrível! Dá pra usar como blusão, jeans, preto, parte de trás dela, ela tem os botões e também tem bastante bolso, né? Maravilhosa! Ah, uma saia que eu trouxe, é essa saia aqui, ainda vou mandar ela pra costureira, é aquela saia que tá na moda com botões, ela é a May Midi e ela é linda, eu paguei R$5,00 eu acho, no brechó e eu vou mandar ela pra costureira pra consertar, pra aumentar que ela não tá legal ainda! A outra saia que eu comprei foi no Brechó Online, aqui em Brechó, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o Instagram deles, essa saia maravilhosa, tem esses botões no meio, que tá super na moda, as blogueiras estão usando muito, ela foi cara, porque ela veio de São Paulo, então eu paguei nela que foi R$20,00, não leio! Ah, essa jaqueta aqui eu já tinha mostrado aqui no canal, mas eu trouxe só pra poder encher, mostrar aqui no vídeo, é essa jaqueta que eu paguei R$3,50 no brechó e ela é maravilhosa! Bom, os achados de hoje foram esses, eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, espere que tá vindo muita coisa boa no canal, um beijo no coração e até o próximo vídeo! E aí